O que eu trago de ensinamento neste vídeo é que, na verdade, todo discípulo, ele precisa ser mentoreado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser aconselhado. Nós, como seres humanos, nós somos seres sociais, nós fomos criados para viver em sociedade. Em sociedade não é para vivermos isolados dentro do nosso próprio casulo e, às vezes, até engodados dentro do nosso próprio conhecimento. Até mesmo aqueles que são pastores, que são líderes, eles também, de vez em quando, precisam de alguém para que fale para eles, para que oriente eles. Sem falar que, em sociedade ou em comunidade cristã, reunidos ali entre irmãos, nós entendemos que todos nós temos as nossas falhas e as nossas fraquezas. Que o único que foi perfeito foi Jesus e, mesmo assim, foi criticado. O homem precisa dar exemplo, sim, sabemos que o homem está ali para dar exemplo. Porém, às vezes, nós cobramos do líder que ele não fale justamente naquilo que nós mais falhamos. Nós, às vezes, cobramos dos pastores, da liderança, que eles não pequem, naquilo que nós mais pecamos. Às vezes, o defeito que nós queremos cobrar e exigir que não seja praticado no nosso próximo é aquilo que está oculto dentro de nós. É o nosso pecado de estimação. Nós temos ouvido, sendo falado muito, de que a igreja somos nós, que eu sou o templo, não preciso estar num templo, eu preciso ser templo. Entendemos, sim, entendemos. Entendemos que, às vezes, estamos todos os dias no templo e não estamos sendo templo. Templo, entendo, não sou louco a ponto de não assimilar esta palavra. Porém, se você ler o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, onde fala ali acerca do sumo sacerdote Josué, você vai ver que existe um versículo que diz assim, não é este um tisão tirado do fogo, ou uma mateira que foi separada da fogueira. Então, é interessante que o destino daquele tisão que foi tirado do fogo é, com o tempo, se apagar. É interessante que, quando as madeiras estão ali juntas, elas incendeiam com mais facilidade do que elas estarem separadas. Devemos olhar as atitudes mais do que as palavras que são proferidas, que são ensinadas? Sim, às vezes, as nossas palavras estão falando muito mais alto do que as nossas atitudes, e sabemos que isso é denominado como hipocrisia. Porém, o que entendemos é que, às vezes, nós estamos sendo muito mais hipócritas do que aqueles que nós estamos acusando de hipocrisia. A Bíblia diz, olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós focamos a nossa visão em Cristo, nada nos abala, nada nos tira dessa presença gloriosa. Até porque, também, Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, ele diz que Deus deu uns para pastores, para pastores. Então, se existe um médico, é para exercer a medicina. Se existem os pastores, são para exercer o pastorado, o ministério de apacentar as ovelhas. Se você ler a carta aos hebreus, no capítulo número 3, versículo 17, você vai ver a Bíblia dizendo, obedecei a vossos pastores. E o texto sagrado chega ao ponto de nos afirmar que nós precisamos obedecer, sim, não só aos pastores, mas às autoridades. Às vezes, nós estamos prontificados a obedecer às autoridades. Às vezes, secular, muito mais, e às vezes, aquela autoridade secular, que é essa autoridade sobre nós, às vezes, faz coisas escandalosas, e para nós aquilo não é nada. Mas, às vezes, quando um ser humano, dotado de falhas e fraqueza, nosso irmão em Cristo, às vezes, tropeça, nós costumamos fazer aquilo que falam por aí, em alguns lugares, que existe um exército que tem por costume de abandonar os seus soldados feridos no campo de batalha. Que nós não venhamos a agir dessa maneira, mas que venhamos a usar de compaixão, de amor, e entendermos que juntos somos mais fortes, e que um cordão de três ou quatro dobras é muito mais difícil de se quebrar do que de um. Jesus te ama, e não quer você assim isolado. Que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração. Que Deus te abençoe ricamente, e que fortaleça a tua alma, e que você sirva a Deus em espírito e em verdade. E que esta palavra fale muito mais forte ao teu coração.